Fala galera, voltamos aqui para falar desse ecossistema DeFi completo galera, esse mesmo cash bull dando o que falar, olha só, upgrade na loteria cripto, vou mostrar tudo aqui para vocês, redução de 80% nas taxas galera, de compra dos tickets, vou mostrar um videozinho aqui que eu comprei mais um pouco agora, layout atualizadíssimo e olha só, novas informações dentro do app galera, like neste vídeo, se inscrevam no canal Gênios, ativem o sininho de notificações, porque no nosso próximo conteúdo cash, você já receberá em seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão aqui no canal Gênios, deixa eu mandar um grande abraço a essa comunidade top aqui, mais de 11 mil membros, e vocês querem ver o negócio? Podem olhar aqui acima, nós estamos presentes em muitos grupos no Telegram, é isso mesmo, dentre eles, cash bull que vem dando o que falar desde antes do seu lançamento, para quem gosta de novidade, lançamento novo, cash bull, foi recente, a galera já lançou antes mesmo do lançamento, só para vocês terem uma ideia, a loteria já estava funcionando, o projeto promete muito, olhem só esses stakes aí ao lado, para vocês verem que bacana galera, APY de até 300%, é isso mesmo, o lançamento está previsto aí, vocês estão vendo né, dezembro, mas olhem só, até dia 5 do 12 está previsto esse lançamento, e olha só galera, vale a pena comprar tokens agora na baixa para colocar em stake, porque o projeto está começando tá, e por que agora na baixa? porque comprando na baixa, você ganha em dobra aí, na valorização do token, e nos rendimentos do stake galera, top demais, olhem só, investe stake WPIR 300%, ó, eu coloquei este link na descrição deste vídeo, para vocês entrarem aqui gratuitamente, juntamente com o canal Gênios, e acompanharem todas as informações, vamos ver o que mais está rolando aqui neste momento, olhem só, site né, eu vou mostrar para vocês a loteria certinho, olha que bacana essa imagem aqui galera, da loteria cripto, por que galera? olha só que legal, tal que está escrito aqui, e depois vou passar a minha visão também, melhor sistema de apostas, por que? porque não são sorteados os tickets comprados, então o apostador tem 10 mil por cento aí, vezes mais a probabilidade né, 10 vezes a mais aí, de ser sorteado, o prêmio da semana já está acumulado galera, olha só que bacana hein, em 140 dólares aí, agora né, atualizando aqui ó, 900 reais tá, aproveite a oportunidade, as chances são muito maiores de ganhar, galera, está bombando demais, como eu falei para vocês, entrem aqui gratuitamente com o canal Gênios, para vocês acompanharem todas as informações, ok? Lembrando que todos os nossos conteúdos são de caráter informativo, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra, venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, coloquei também o Instagram deles, olha só, mais de 13k de seguidores, vão aqui para o site, ó, eu vou colocar um videozinho, que eu fiz aqui uma compra de 10 tickets, tá, vocês estão vendo aí, essa compra, olha só que bacana tá, são 10 tickets, e eu vou passar aqui todas as informações, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, que eu falei aqui tá, neste conteúdo, olha só, o upgrade da loteria cripto, está bacana demais, redução das taxas, galera, de 80%, tá, olhem só que bacana o que nós estamos fazendo aí para vocês, essa compra para vocês verem, tá, o layout foi atualizado, olha só que top, e também tem novas informações dentro do app, e o prêmio, galera, já está acumulado ali, vocês viram, né, em 900 reais, e o melhor sistema de aposta, por quê, galera? Foi o que eu falei para vocês, tá, porque só são sorteados os tickets comprados, ok? Mil vezes maior aí que a probabilidade, né, mil vezes maior a probabilidade de ser sorteado, galera, é isso mesmo. E para finalizar, voltando lá, pegando o ganchinho no stake, dia 5 agora promete muito, hein, galera, 5 do 12 é o lançamento desse ecossistema DeFi completo, cash bull, que a galera já entregou antes mesmo do lançamento do token, a loteria já estava funcionando, né, olha só, a contagem regressiva aí, dá tempo ainda, tá, de você participar, porque está bacana demais aí a loteria cash bull, o projeto cash bull vem dando o que falar, tá, o site oficial também, eu coloquei na descrição deste vídeo para vocês entrarem aí, acompanharem todas as informações, e também o Telegram oficial para vocês acompanharem este projeto de pertinho, o importante é vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, porque nós vamos voltar com mais conteúdos, dia 5 aqui, ó, eles vão estar lançando o stake, e nós vamos voltar com mais conteúdos aqui para passar informações para vocês, ok, galera? Grande abraço a todos, e por falarem conteúdo, até o nosso próximo conteúdo cash bull, aonde, galera? Aqui no canal Gêneros. Abraço, pessoal, fiquem todos com Deus.